God of War Ragnarok tá chegando aí, já deve tá chegando, neste momento que vocês estão vendo esse vídeo, ou vai chegar amanhã, pra Playstation 4 e Playstation 5, a maior parte dos reviews foram pra Playstation 5, e a gente não pôde fazer o nosso vídeo rodando no Play 4, porque o save game do Playstation 5 não roda no Playstation 4, Aleptecos, e como eu tô pra jogar em live, os spoilers são enormes no começo do jogo, né, então a gente vai fazer uma reação de um vídeo do analista de bits, pra poder mostrar pra gente, principalmente porque o Aleptecos jogou o jogo, vai poder opinar bastante nesse aspecto ali. Exatamente, aqui a gente vai ver uma comparação de gráfica, principalmente, entre Playstation 4, Playstation 4 Pro e Playstation 5, Ariel, vamos lá então? Faz abertura aí, rapaz. Você está onde? Calma! Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo original, está na descrição desse vídeo ou no comentário aí pra vocês, tá bom? Vindo do canal Analista de Bits aqui, vou mostrar pra vocês o canal dele rapidamente aqui, ó. É o Analista de Bits. Manda muito bem, é uma espécie de digital founder aí, e vem ganhando um espaço enorme porque o trabalho dele é muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá? 3, 2, 1, vai. Tá aí também todo... Resolução do jogo no Playstation 4. Eu vou tentar mudar nossa câmera aqui de lugar, pra gente não ficar na frente. Performance Mode. Modo Performance. Modo Resolução. Parece haver poucas diferenças. Olha o Landscape. É. Olha aí, dá pra ver a diferença, né? A versão do Playstation 4, ela fica mais embaçada, né? É um blurzinho pra esconder, né? Mas Playstation 4 Pro e Playstation 5, a diferença fica pequena e mais invisível nas árvores. Mas olha a resolução dinâmica do Pro, onde chega, né? Sim. E a do 5. Vamos dar um pause, ele. Ó, um pause aqui, ó. Playstation 5 no modo resolução, 60 Hz, ele chega até 30 FPS em 4K. O Playstation 5 no modo 120 Hz, ele chega em 4K e 40 FPS. A resolução... A resolução... A resolução... A resolução... A resolução... A resolução 2K. Aqui em cima, ó. Resolution Mode. A segunda parada. A segunda. Tá. Eu tô lendo... Eu tô lendo o final. Ele é resolução dinâmica de 4K, né? Ele fica 1800p a 2160p. O Performance Mode do Playstation 5, 60 Hz, ele fica também na resolução dinâmica, mas um pouco mais baixa. Ela vai variando mais, né? Pra trabalhar com mais qualidade gráfica, provavelmente. Aqui não dá pra visualmente a gente identificar alguma coisa. E no Performance Mode também no Playstation 5, com o Frame Rate desbloqueado, ele trabalha em 1440p e aí ele pode passar dos 60 FPS, pelo visto. É o que o Lauro tava falando aqui, que é o VRR, também pode tirar vantagem. Manda. Não, eu vou falar, é um negócio que, assim, se você joga, você provavelmente não vai perceber, mas colocando lado a lado, você consegue sentir uma diferença, principalmente de nitidez ali, né? Você consegue ter uma coisa mais definida, os traços, as texturas e tal. Mas, enfim, ele faz um bom trabalho em relação a isso, só deixando claro aí. É mais porque a gente tá vendo aqui as imagens pausadamente, né? Mas, realmente, fica mais tranquilo de jogar. Quando você tá jogando na versão Playstation 4, por exemplo, você não vai ver tanta diferença assim. Vamos lá, Lico. Quantos segundos aí, Ariel? Eu tô nos 50 segundos. Então, eu vou botar nos 50 segundos aqui. Vai. Pode mandar pra soltar. Você fala só vai. Pronto. Solta. Vamos lá, então. Graminhas, texturas. Playstation 4 normal. Movimento e texturas. Movimento e texturas. Movimento e texturas. Caramba. Ok, um pouco mais denso no Playstation 4 Pro. Ô, louco. Tem mais detalhado. É, o solo, principalmente. Ah, no performance quase não mudou. Ótimo. É. Caramba, mas olha como a versão do Playstation 4 tem embaçada, né, mano? Mas, assim, é um recurso válido, tá? E eu acho que é isso que vai fazer o jogo também. É, eu também acho, também acho. Loading time, Playstation 4 base, Playstation 4 Pro e Playstation 5. Caramba, o loading time é meu. 10 segundos. Não é tão curto, não. Nossa, eu não tenho prova aí. Olha só. 30 segundos. E o base. 35 segundos. Nossa, os caras estão tirando muita força do base, velho. Muito. O bicho vai voar, hein. Porra. Vai ficar aqui. Ó, essa parte aí dá pra perceber mais diferenças na versão do Playstation 4 base. Mas, gente, é bem normal, né? O videogame tem muito tempo de vida. É completamente compreensível, pô. É. Resolution Mode no Playstation 5. Broad Distance. Muda um pouquinho também. A qualidade das árvores caiu um pouco. Mas, pô, eu jogaria no performance. Olha, dá pra ver de perto. Que louco, né? É uma... As árvorezinhas já tiram bastante desempenho. Ó, o modo... É... Reflexos, né? É... Em cada versão. Até a versão do Playstation 4 base tem bons reflexos, parece. Mas, ó, o comando 5, ela já começa a definir melhor o que tá ali no cenário. Olha só, o modo performance ele tem... Parece mais com a do Play 4 Pro. É isso mesmo. O reflexo do modo performance do Playstation 5 cai bastante. É o que eu tô falando, mano. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Esses videogames, eles não vão aguentar 60 FPS por muito tempo. Ah, FPS. Daqui a pouco não vai ser mais uma opção. Ó, o Pro Performance fica no 51 ali, travando quase. É. É, baixa um pouquinho de 50, mas... Mas não chega no 60, né? Não, não chega. Ó, 60 Hz, 30. Travadinho. 45 na resolução... No modo resolução é 60 Hz. É. Os estúdios precisam... É, prestar atenção nisso. Porque o Gotham Knights, por exemplo, tem muita queda. Mesmo a 30 FPS, cara. Nossa, 85. Leonardo Amorim, vamos voltar com Mortal Kombat já já, meu querido. É, o modo é 120 Hz, né? Ele não alcança. Mas ele trabalha ali nos 80 e pouco. 90, ó. E no modo resolução, mesmo nos 120 Hz, ele chega aos 40. Física. Ah, tá bem aceitável no Play 4. Também tá bem legal no Play 4. Cara, a versão do Play 4 nesse jogo, pelo visto, é a mesma pegada do Horizon. Ela tá muito bem convertida. Uhum. Depois que eu jogar um pouco, gente, eu vou tentar trazer um vídeo nosso também jogando no Play 4, pra vocês verem o mundo aberto e tal. Definito. É, mas a diferença é bem pequena. A versão do PlayStation 5 performance, ela fica um pouco melhor do que a do PlayStation 4 Pro. É. Em relação a visual, resolução e tudo mais. Resolução de novo. É, a nitidez aumenta muito do PlayStation 4 normal pro Pro, né? Pelo menos. Fora, assim, a gente vai ver uma diferença grande. É, aí vê uma diferença. Olha aí também, é. Vamos ver lá em cima, lá nas montanhas. Nossa, mas tá muito boa. O modo performance tá muito bom, cara. Tá muito bom. Ó, o PlayStation 4 Pro, a resolução dinâmica de 1656p a 1440p. Tá bom pra caramba também. Pô, quem tem o PlayStation 4 Pro ainda vai jogar bastante coisa legal. Mas já dá pra ver uns defeitinhos. Mesmo no PlayStation 4 Pro, dá pra você ver uns defeitinhos, quando dá um zoomzinho, assim. De novo, ele explicando as resoluções, muito parecido com aquela hora. Oclusão de ambiente também tem muito a ver com a iluminação. O modo resolução do PlayStation 5 tem um contraste melhor também. Sim. Mas nada demais. A definição também é, você vê que as texturas são muito diferenciadas. Não que o do performance não seja, mas você vê que a diferença ali é que eles têm bem mais bonito. Agora eles estão mostrando o modelo de personagem. Imagino que é pra ver como tá o Kratos. Que numa tela dessa não deve ter tanta... Não, tem uma diferençazinha assim. Tem até na armadura. Mas tá bem legal na versão PlayStation 4 também. Tá. Tá. Daniel Miranda falou que a iluminação do PlayStation 5 é absurda de boa. Olha essa movimentação, cara. Cara, olha os pelos, cara. Animação, tudo. Basicamente a versão do Play 4 é o mesmo jogo com menos pixels mesmo. Eles só foram tirando. Mas aí detalhes se mantendo. Eles tiveram uns blurzinhos ali também, né? Pra poder dar uma... Uma melhorada na performance provavelmente. Testando FPS de novo. Ele teve que cuidar de testar as coisas em vários momentos, né? O Pro Performance, ele... Quase não cai. Agora a do Play 5, cara, trava, ó. É. O Junwick falou que a versão do Horizon Forbidden West no Play 4 é muito boa. Mas a diferença em comparação com a do PlayStation 5 é muito maior do que está sendo mostrado no God of War Ragnarok. Eu acredito nisso. Eu também tô achando. Vendo esse vídeo, né? Eu também tô achando. Eu fiquei muito impressionado com o Horizon. Quando eu coloquei o Horizon pra rodar, eu falei, caramba, mano. É muito bonito. No Play 4. Eu já tinha jogado a versão do Play 5. Então, é... Eu acho que eu já tinha jogado. Então, eu fui pego muito surpresa com o que eles fizeram. Entendi. A PlayStation deve ter encontrado... Me dando um negócio no coração. Para com isso, rapaz. Para de falar. Para de falar. Que legal que foi essa jornada, tá ligado? Vou te botar. Não, pô. Você não entendeu. Tô dizendo que, tipo, foi gostoso jogar esse jogo, sabe? Queria... Tô muito ansioso. Reiniciar meu cérebro pra poder jogar e ver tudo de novo. Tô muito ansioso pra jogar amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, tem live, galera. Pra quem tá no canal do YouTube aí. Pra quem tá aqui no Face. 8 horas da manhã. Olha aí, de novo. Anisotropic Filtering. A versão do Pro... Pro Play 5... Tem ligeiras diferenças. Ligeiríssimas diferenças. Play 5 performance. Né? Tem que ver isso. Resolução. Você vai ver uma diferença maior. Texturas. Bonito, hein? Sim. Cara, no PlayStation 4 tá bonito, cara. Sim. É um... E, assim, dá pra ver que tá melhor do que o do God of War 2018. Tá ligado? É isso que é uma coisa... Pra mim, uma das coisas mais impressionantes. É, realmente, o PlayStation 5 vem só com um blurzinho a mais. Porque a resolução é mais baixa. Então, a gente tá vendo num vídeo de 4K, né? Então, o 1080p ali... Fica mais ou menos. Mas, é... Pra quem tem uma TV 1080... Você não vai ver essa diferença aí. Nossa, até o Draw Distance do PlayStation 4 tá bom, véi. Tá. Tá muito bom, cara. Vamos ver do PlayStation 5 agora. Cara, muito parecido. Eu acho que... Na real, mano... É porque esse jogo é um jogo de Play 4. E no PlayStation 5 ele tá melhorado. É, eles melhoram texturas, melhoram performance... Melhoram não, adicionam, né? Incrementam. Tá. Mas ele... Eu acho... Cara, é difícil de dizer. Eu quero que você jogue. Eu não vou... Não vou nem... Mais... É a impressão de fora, né? A impressão de fora é que é um jogo de Play 4... Usando... O que o PlayStation 5 pode fazer. Porque se eles fossem fazer um God of War de PlayStation 5... O Play 4 não rodaria, eu acho. Não, sim, sim. Não, é... Você consegue enxergar que, tipo assim... Bom, esse gráfico, ele poderia ser melhor, sim. Mas ele é fantástico. Fantástico, cara. Ó, nesse momento aí, o versão PlayStation 4 Pro... A performance cai um pouco. Do que tava sendo mostrado no barco, por exemplo. Agora no PlayStation 5 travou. Não, ele... Ele... Do Pro, ele deu umas quedinhas assim... Mas nada muito relevante também, né? Pra quem tá com medo de spoilers, aí não tem spoiler nenhum aqui, viu, gente? É só momentos de gameplay sem história, sem nada. E são coisas que o analista de Beats pegou aí que são conhecidas, né? O cara teve muito cuidado nesse vídeo. Eu gostei. Resolução de novo. Em outro local. Alguns lugares que tem uma... Uma ambientação mais densa... Você consegue perceber mais ainda a diferença. Olha, eu vi um corvo ali. Um corvo à esquerda. É. À esquerda, ali em cima da pedra. Ah, em cima da pedra? Nossa, como é que você viu isso? A cabeça do Kratos. Ah, é... Nenhum desses aí são... Não são eles. É... É trauma, né? É trauma do primeiro. É, eu tô dando uma sofridozinha. Eu não tive tempo de platinar o primeiro. É, eu fui ver o que me faltava. Tá faltando os corvos e algumas coisas. Eu tô quase platinando esse já. Eu quero muito. De novo aí as informações de resolução do jogo. De novo, as sombras. Cara... Impressionante a versão do Play 4. Mas é aquilo, né? Quando você fala de uma empresa que é dona do videogame, ela costuma tirar o máximo do aparelho. Caramba, que diferença, velho. Olha a diferença, mano. Ali era uma sombra... Que não é dinâmica, pelo visto. É. Nem parece o mesmo lugar, mano. Até, né? Alguns olharem e falarem, ah, não, o Playstation 5 tá pior. Mas é porque talvez essa árvore, ela não esteja ali desse jeito. Exatamente. De novo aí mostrando o efeito no ambiente das luzes. Olha só, a mudança é muito pequena do Playstation 4 Pro pro Playstation 5. Até mesmo no modo de resolução. É isso que eu acho um pouco complexo. Quando eles anunciaram esse jogo, eles anunciaram no evento do Playstation 5, né? E eles falavam que o jogo era do Playstation 5. Mas já tava sendo produzido por 4. Eles falaram e chegaram a falar que era só do Playstation 5. Aí depois o jogo foi anunciado pro Playstation 4, como foi o Horizon. Mas eu acho que também deve ter sido muito por causa do... Do que aconteceu no mundo. Talvez, talvez. A falta de videogame. Não, depois do Horizon Forbidden West, que é um jogo incrível. Eu confio nos caras. Mas uma hora vai ter que girar essa chave aí, né, meu? Não tem pandinha. Ah, não. É, isso só quando aconteceu agora. Eu acho que por causa da falta de videogame no mercado mesmo, cara. O John Wick falou aqui que como jogador do Play 4, ele tá muito satisfeito com o que tá vendo. Eu também tô, viu, cara? Vazou um gameplay. É, Guinho, tô ligado, mas não traga spoiler não, tá bom? Bom, todo mundo sabe que ele luta com esse cara aí. Mas sem spoilers. Ah, tá. É, na verdade, não tava caindo, não. Hã? Hã? Fala de novo? Não vejam spoilers, galera. Não percam a experiência. A não ser que vocês não possam jogar mesmo. Aí a gente vai tá fazendo live. É isso. Quem quiser ter a experiência comigo aí. É. Mas os vazamentos, eles... Não são a mesma coisa do que o react do Ariel. Olha aí, ó. A versão... Mano, isso aí pra mim tira todas as duas. Vou jogar no modo performance. Não, fácil, velho. Fácil. Muito parecido. Mesma vibe do Horizon. O Horizon ainda recebeu patches posteriores que deixaram ele mais bonito ainda. Mas acho que o Horizon, eles tiveram que mudar os planos pra lançar pra Play 4 também. Agora fora, acho que só não tinham falado a versão do Play 4. É, acho que por aí mesmo, mano. Acabou o vídeo? Caramba, vídeo bom demais, mano. A gente nem percebeu. Ele passando. Muito bom. Ó, galera. A gente acabou de reagir ao vídeo do Analista de Beats aqui, ó. Esse canal é muito bom. Pra que vocês tirem dúvidas sobre desempenhos de jogos, essas coisas todas. Junto com o Digital Foundry hoje, eles são os mais tops. Olha, faz muito vídeo de comparação. Tem um vídeo aqui comparando o God of War de 2018 com o God of War Ragnarok, por exemplo. Esse aqui eu achei que talvez não seja bom ver agora, porque ele pega e mostra ambientes que você vai ver no Ragnarok e já mostra a diferença que tá tendo do Fibon Winter nele. Então acho que isso aí vai ser legal ver jogando. Mas esse canal aqui é muito bom pra isso. Dê uma olhada nele lá. Pô, maravilhoso, né? Essa versão do Playstation 4 tá muito boa, né? Com certeza, cara. Isso é uma coisa que deixa a gente até mais tranquilo, tá ligado? Quando eles anunciaram a versão de Playstation 4, muita gente que ficou feliz porque tem o Playstation 4 e não pode ter o Playstation 5 agora. Mas outras pessoas torceram o nariz, falaram, putz, não vai dar certo, eles vão capar o jogo, não sei o que. Não vejo isso acontecendo. Não vejo isso acontecendo. O jogo de Playstation 4 parece estar muito bem na questão de resolução e de performance. Isso já é algo muito interessante. Obviamente, tem ali algumas limitações, né? Eles tiveram que cortar alguns dos recursos, mas você vê que parece ser um jogo muito coerente, muito tranquilo de se jogar. E a experiência vai ser tão boa quanto a experiência do Playstation 5. E é muito louco a gente perceber como o mercado de games mudou. Antigamente você pegava uma versão de um jogo pra um videogame que já tava morrendo. O jogo, ele era muito diferente. Ele praticamente não era o mesmo jogo. Ou ele era muito mal convertido, como foi o caso do Shadow of War, né? Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. E o Shadow of Mordor mostra o histórico da Warner, né? De não conseguir otimizar muito bem seus jogos. E hoje a gente tem um respeito um pouco maior. Talvez bem maior. Só pra deixar claro, o que você tá dizendo é com relação a cross-gen, né? É. O Mordor no Playstation 3, por exemplo, tava sofrível. E no Playstation 4 é um jogaço. Jogaço. Um dos melhores que eu já joguei. Tá louco. Então, manos, fica aí pra quem tá em dúvida sobre a versão Playstation 4. Vai rodar bem. Vocês vão ter aí um jogo a 30 FPS. Com foco aí no 1080p, né? E que vai divertir demais. Com certeza você que já joga no Playstation 4, você não vai ver diferença, né? Em questão visual. Você tá acostumado com o nível gráfico. Ele deve ser um dos mais tops nesse aspecto no seu videogame. Se você já tem acesso, já jogou na casa de algum amigo a versão de um videogame mais forte, aí você vai sentir uma diferença, sim. Mas não é nada absurdo. E eu falo por experiência própria, porque no Horizon Forbidden West, por mais que eu sentisse essa questão do ambiente estar mais opaco e até um pouco mais cheio de blur, a experiência era boa. Então, eu acho que no fim das contas essas conversões foram boas. Eu era muito contrário a isso. Acho que tem que gerar a chave, tem que acabar a geração, infelizmente. É isso que faz com que os videogames novos não ainda avancem, não tragam jogos ainda melhores. Mas no momento ainda é necessário ter essas conversões aí. Eu acho que elas estão acabando. Então aproveitem aí. O God of War pode ser um dos últimos. E se você tiver um Playstation 4 Pro, cara, você vai ter uma experiência quase Playstation 5 Performance Mode. Então é um negócio impressionante aí o que eles fizeram. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acharam de tudo isso. Vocês estão ansiosos para jogar God of War Ragnarok? Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Vejam o nosso review que a gente gravou há alguns dias atrás. E até a próxima. Valeu. Valeu.